De fio dental, Maísa Silva rouba a cena com bumbum perfeito. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! De fio dental, Maísa Silva rouba a cena com bumbum perfeito. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Na ocasião, a ex-pupila de Silvio Santos ostentou seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou quase 2 milhões de curtidas dos internautas. Nos comentários choveram elogios para a apresentadora. O bumbum de milhões da Maísa declarou uma internauta primeiramente. Maísa Silva arrasa demais! Enalteceu outra admirador na sequência. A Maísa está a cada dia mais linda! Disparou um terceiro, dentre várias mensagens positivas para a estrela! O que vocês acharam das fotos postadas por Maísa Silva? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!